Vem pra cá, vem pra lá, como, como queres tu Tudo o que eu quero, para não seguir Quando esta festa, quando esta festa Não siga mais, como queres tu, tudo eu quero E não quero mais seguir, quando todo sabe de mim Esperando cada dia, meu futuro e noção Eu não quero mais seguir, quando todo sabe de mim Esperando cada dia, meu futuro e noção Vem pra cá, vem pra lá, como, como, como queres tu Tudo o que eu quero, para não seguir Quando esta festa, quando esta festa Não siga mais, como queres tu Vem pra cá, vem pra lá, como, como queres tu Tudo o que eu quero, quando esta festa Para, para não seguir, para, para não seguir Tudo o que eu quero E eu não quero mais seguir, quando todo sabe de mim Esperando cada dia, meu futuro e noção Eu não quero mais seguir, quando todo sabe de mim Esperando cada dia, meu futuro e noção Vem pra cá, vem pra lá, como, como queres tu Tudo o que eu quero, quando esta festa Para, para não seguir, para, para não seguir No, 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 no O que eu quero, quando esta festa Música Um dia a mais, um dia a mais Como, como sabes, tu sabes que eu Eu te gosto para, para Não seguir mais e mais feliz